Estamos aqui no showroom da PicheneBose para mostrar dois equipamentos de uma das linhas que a Pichene disponibiliza aqui no Brasil, as endereçadoras. As endereçadoras, como o nome diz, são equipamentos apropriados para impressão de endereços em envelopes. E você deve imaginar, toda empresa, não importa o tamanho, tem essa necessidade. Hoje, como isso é feito? Eu imprimo etiquetas em impressoras laser e depois uma pessoa ou um grupo de funcionários retira as etiquetas e cola no envelope. As endereçadoras tornam esse trabalho muito mais rápido e evitando o custo de aquisição das etiquetas, que é o principal ofensor desse tipo de serviço. Nós vamos mostrar hoje dois equipamentos dessa linha. A DA70, que tem a capacidade de impressão de até 14 mil envelopes por hora, com cabeça móvel, semelhante a que temos na nossa impressora jato de tinta da nossa casa, e a DA95, equipamento apropriado para até 30 mil envelopes por hora. Aqui no Brasil, a PicheneBose tem sucesso com a instalação desse tipo de equipamento em algumas indústrias. O agronegócio, com a impressão de informações em envelopes de semente, administradora de condomínio, na indústria de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios para impressão dos envelopes que são enviados aos pacientes, gráficas, birôs de serviço e escritórios de advocacia. Todas as empresas com necessidade. Além disso, as grandes corporações, com campanha de marketing e mesmo aqueles períodos do ano em que, por algum motivo legal, eles precisam enviar a correspondência para seus clientes. A impressão é simples. A formatação do envelope pode ser feita no Word ou no software apropriado. o software que já acompanha os equipamentos e os equipamentos podem estar conectados via rede ou direto para o computador, via uma porta USB. Vamos comandar uma impressão para que tenhamos a ideia da velocidade. A filmativa é uma obra deочка. A filmativa é sempre aprovecháitsem do livro no straightforward. A filmativa é maisut Luigi real Tributando, sempre utilizamos a linha da doença jud titulação de discussão​ expl şekilde com toda a oportunidade. Tchau, tchau.